Nós já vimos então três dos componentes do sistema de saúde, a população, a infraestrutura, a organização. E agora vamos ver o quarto componente, se refere ao modelo de atenção à saúde. O que é que a gente quer dizer com o modelo de atenção à saúde? Se refere precisamente ao cuidado com o usuário, ao cuidado com a população. A prestação de serviço de saúde. Veja, a população, o primeiro componente do sistema são as pessoas cujas necessidades de saúde, os sistemas de saúde procuram atender. O segundo componente se refere à infraestrutura. Depois a gente vai falar de financiamento e de gestão. Todos esses componentes, infraestrutura, financiamento, gestão, se referem a atividades meio. A atividade fim, atividade finalística de um sistema de saúde é a prestação de serviços de saúde. Eu tenho um profissional, tenho um estabelecimento, tenho o material, tenho equipamento, tenho financiamento, tenho a gestão, tenho a organização para que o usuário seja um paciente no hospital, seja uma pessoa na unidade de saúde, seja uma comunidade que está recebendo serviços de prevenção da dengue ou que está sendo vacinada, é nesse momento da vacinação, do tratamento do foco da dengue, da consulta médica, da consulta odontológica, do curativo, do procedimento de enfermagem ou da orientação nutricional, etc., é nesse momento que as políticas se materializam que o sistema de saúde atinge o seu fim. Cumpre a sua finalidade de prestar serviço. A forma, portanto, como esse serviço é prestado, como se combinam as competências dos profissionais, os conhecimentos, as habilidades, as atitudes dos profissionais, como se combinam, além das competências dos profissionais, os insumos, os equipamentos, os estabelecimentos, as tecnologias que vão apoiar aquele atendimento, aquela ação, é isso que constitui o modelo de atenção à saúde. São, portanto, as práticas técnico-assistenciais, as práticas que vão levar em funcionamento as medidas de promoção da saúde, de prevenção de doenças, de diagnóstico, de tratamento, de reabilitação. de um modo geral, no mundo todo, os sistemas de saúde se organizam em dois grandes modelos. Na verdade, nenhum tem apenas um modelo. Os dois têm os dois modelos, mas a ênfase varia. A gente tem aqueles modelos que é predominante no Brasil, que é predominante nos Estados Unidos, onde o setor privado é mais importante, que é o modelo de atenção à demanda, orientado pela racionalidade, pela lógica da atenção à demanda. O que é que esse modelo, como é que se caracteriza esse modelo? É um modelo em que a prestação de serviço decorre da procura pelos serviços, da demanda. É um modelo que um médico abre um consultório e fica esperando os pacientes. Às vezes faz até uma propagandazinha, tal, consultório, doutor fulano, atende isso, atende aquilo, especialidade tal, atende plano, atende SUS, enfim. É o método da demanda de atenção, é o modelo, é a racionalidade da atenção à demanda. A demanda procura, o usuário é que procura, que toma a iniciativa. Obviamente, vou falar, depois caracterizar essa racionalidade. Uma outra racionalidade que orienta a organização do sistema de saúde, que é mais importante nos países que têm sistemas universais de saúde, sistemas públicos e universais de sistema de saúde, é o modelo, é a racionalidade da atenção às necessidades. Veja que demandas são parte das necessidades. As pessoas estão se sentindo doentes ou com algum problema de saúde ou precisando de algum serviço de prevenção e procuram. Mas há uma série de outras necessidades que muitas vezes não são sentidas ou que nem geram demandas. A melhor metáfora para entender as necessidades de saúde é a do iceberg. O iceberg, vocês sabem, o que está, como é que chama? Não é submerso, é o que está sobre a água. É a pontinha, é a menor parte, o que está para fora. O que está submerso é a maior parte, não é visível a olho nu. Então, as necessidades de saúde também são assim. O que gera demanda é uma pequena parte. A maior parte não gera demanda. Porque são necessidades que se referem às condições de vida, não gera demanda para os serviços de saúde, obviamente. Às vezes gera demanda para outros setores. estão relacionadas às condições de vida das pessoas, estão relacionadas às medidas de prevenção que as pessoas precisam tomar e que muitas vezes não tomam. Então, um sistema que é organizado com base na lógica da atenção às necessidades, ele é proativo. Ele não fica apenas esperando a demanda. Ele vai a campo. A gente falou da territorialização, da atenção primária à saúde, da estratégia de saúde da família. Vai a campo para identificar os determinantes da situação de saúde e onde é que é preciso intervir. Temos problema de saneamento, temos problema de posse de terra, temos problema de renda, temos problema de falta de segurança ou de violência. e busca. Temos problemas relacionados ao sedentarismo, a dieta inadequada, e aí precisamos atuar. Temos problema de desagregação comunitária e assim por diante. É claro que, veja, as doenças sempre vão existir. As doenças não são o oposto da saúde. As doenças são reações funcionais do nosso organismo frente a agressões do meio ambiente. Seja meio ambiente biológico, uma bactéria, um protozoário, um vírus. Seja um meio ambiente social mais amplo, que nos provoca estresse, que faz com que nossos organismos... Muitas vezes, quantas vezes uma depressão é um mecanismo de defesa? A gente fica tão triste, tão abalado, que não consegue nem trabalhar. E aí tem que ficar em repouso, tem que ficar em casa. Isso é uma forma de proteção para que a gente não morra. Ou não tenha sequelas das agressões que a gente está sofrendo. Então, a doença é um mecanismo de proteção da saúde. Então, assim, por mais que a gente tenha boas condições de vida, que a gente promova a saúde, que a gente faça ações de prevenção, sempre haverão doenças até para preservar a saúde. Então, nesse sentido, quando a gente fala da integralidade da atenção à saúde, a gente está falando que tem que fazer promoção da saúde, mas a gente não está esquecendo que tem que fazer atenção à doença, cuidado da doença. O problema dos nossos sistemas atuais é que eles só se ocupam, ou predominantemente se ocupam, do cuidado das doenças, do tratamento das doenças. esquecem que é preciso melhorar a saúde, esquecem que é preciso prevenir. E aí gastam 50%, 60% dos recursos do Ministério da Saúde e está voltado para a atenção especializada e hospitalar. Exatamente. A gente sabe que se as pessoas controlam a sua hipertensão, a gente não tem acidente vascular encefálico. Mas, enfim, a atenção às necessidades, portanto, trata de oferecer o conjunto de serviços que vão ser capazes de realizar as ações de promoção da saúde, de prevenção da doença, de recuperação da saúde e também de reabilitação, que é outro setor negligenciado na nossa área. O modelo de atenção à demanda, Irinaldi estava lembrando, obviamente, tem os estudos que mostram isso, a experiência mostra isso, tem muito menos efetividade do ponto de vista do impacto sobre a situação de saúde de uma população. já atua quando as doenças estão instaladas. Claro, pode ajudar, em geral ajuda, às vezes não, mas, enfim, em geral ajuda aquelas pessoas que estão com um problema já instalado, mas do ponto de vista do seu impacto sobre a expectativa de vida, sobre a redução das taxas de prevalência e incidência, sobre a redução das taxas de mortalidade, ele é pequeno. Os sistemas que são organizados com base no atendimento às necessidades, a atenção às necessidades, são muito mais efetivos. Conseguem reduzir prevalência de doenças, conseguem reduzir incidência, conseguem prolongar a vida das pessoas, reduzir a mortalidade. Entendendo, vejam, que no sistema baseado na atenção às necessidades, as doenças também estão sendo atendidas. Mas não apenas as doenças estão sendo atendidas. As condições de vida também estão sendo alvo de intervenções. Além de mais efetivo, é mais eficiente. Aliás, isso é básico na saúde coletiva. Vocês diferenciam eficiência, eficácia e efetividade? Quem sabe a diferença? Veja, no senso comum, se vocês procurarem um dicionário da língua portuguesa, são sinônimos em certas acepções. Eficácia, eficiência e efetividade. Na nossa área, a gente procura distinguir para nos ajudar a compreender a realidade. Eficiência se refere à relação entre custos e produtos, ou custos e serviços, ou custos e benefícios. Toda hora que a gente fala de A é mais eficiente do que B, a gente está querendo dizer que A produz o mesmo produto que B, com menos gastos, com menos recursos. Ou então A, com o mesmo recurso, produz mais do que B. Então, ser mais eficiente é produzir ou o sapato mais barato, o mesmo sapato, de forma mais barata, ou produzir mais sapatos com o mesmo dinheiro. Quem é eficiente é quem produz o mesmo sapato com o mesmo dinheiro, ou produz mais sapatos com o mesmo dinheiro. Está claro? Então, eficiência tem a ver com custos. Produtos em relação a custos. Eu produzo mais com menos gastos, com menos insumos, com menos matéria-prima, com menos horas de trabalho, com menos número de trabalhadores. Eu sou mais eficiente. Eficácia não tem nada a ver com custos. Tem a ver com alcance de resultados, com produção de resultados. Então, se eu trabalho e consigo produzir um sapato, eu fui eficaz. Se eu trabalho e meu sapato não serve para usar, eu não fui eficaz. Se eu tomo a vacina, alcanço a cobertura vacinal de 95% da população-alvo, e consigo reduzir a taxa de incidência daquela doença, quebrar a cadeia de transmissão, eu fui eficaz. Se eu vacino a população, não consigo alcançar 95% de cobertura, alcanço 70%, não quebro a cadeia de transmissão da doença, a incidência continua, eu não fui eficaz. Eficácia tem a ver em conseguir o resultado. Conseguir o resultado. Eu posso ser eficiente ou não. Eu consegui o resultado, produzi o sapato, alcancei a cobertura vacinal, mas gastei os tubos, milhões. O outro município conseguiu a cobertura vacinal com muito menos do que eu. Eu fui eficaz, mas não fui eficiente. Ele foi eficaz e eficiente. A gente pode ser ineficaz e eficiente. Melhor dizendo, a gente pode ser... A gente pode ser eficaz e ineficiente. Mas a gente não pode ser o inverso. Agora, o inverso não pode ser. Você não pode ser eficiente e ineficaz. Porque para ser eficiente tem que ter sido eficaz, tem que ter conseguido o resultado. Está claro? E efetividade? É uma aplicação especial do conceito de eficácia. É uma aplicação específica, mais determinada, mais restrita. Se refere a efeitos em termos populacionais. Eu posso... Veja, o melhor exemplo talvez seja a experiência... Como é que se diz? Os testes com medicamentos. A pesquisa clínica. Os ensaios clínicos. Talvez vocês, ou pelo menos alguns de vocês, devem saber. Como é que se faz os testes de medicamento? Ensaio clínico 1, 2, 3, fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. O primeiro... A primeira coisa é o teste de segurança. Você tem a fase pré-clínica. Você faz... Em geral, começa com computador. São simulações. Eles simulam as estruturas moleculares e fazem o funcionamento. Depois passam para a bancada. Em substâncias químicas, em modelos de tecidos animais. Depois fazem em animais não humanos. Até que chega na pesquisa clínica que envolve pessoas. Pesquisa clínica que se faz com seres humanos. Nessa fase, a pesquisa com medicamentos começa testando a segurança. Pessoas sadias, pessoas sem problema de saúde, tomam pequenas doses daquele medicamento para ver se produz algum mal. Se tem algum efeito colateral. Depois aumenta um pouco o número de pessoas. Prova-se... Tenta ver, não. Esse medicamento é seguro. Ou seja, ele não provoca efeitos adversos na pessoa. Passar dessa fase, passa para a fase 2, que é de testar a eficácia. Aí você pega pessoas que têm aquela doença e trata com aquele novo medicamento. Se já tem algum tratamento anterior para aquela doença, você tem que comparar o tratamento usual, que já está vigente, com esse tratamento novo que você quer testar. Se não tem nenhum tratamento, a primeira tentativa de tratamento daquela doença, aí você usa o placebo. É uma substância que não tem efeito, se imagina, não tem efeito sobre aquela doença, mas que vai... vai evitar o efeito psicológico e vai tornar cego para o analista, ele não vai saber qual grupo está tomando o medicamento, qual está tomando o que não é medicamento, ele vai ver se no grupo que está tomando o medicamento melhorou, enfim, vai comparar. Aí está testando a eficácia. depois, no pequeno grupo, aí teve eficácia, é seguro, podemos fazer um tratamento, um teste, uma pesquisa em um grupo maior. Você passa para a fase 3. E aí, você vai testar, ainda sob controle, a segurança, eficácia e o custo. Você começa a analisar o custo. passar dessas fases, o medicamento adquire, é registrado na Anvisa, é registrado no FDA americano e pode ser comercializado. Aí passa para a fase 4, que tem a ver com farmacovigilância, mas que tem a ver também com a medida da efetividade. Porque, veja, uma coisa é você medir a eficácia em situações controladas. As pessoas que estão participando dos ensaios clínicos estão sendo acompanhadas cotidianamente. Estão tomando a dose certa, na hora certa, estão sendo analisadas as interações medicamentosas, ou se ele está tomando em jejum, ou se ele está tomando com alimentos. Estão seguindo todo o protocolo. Quando você põe para vender na rua, as pessoas esquecem de tomar uma dose, as pessoas tomam álcool quando não podem, junto com aquele medicamento, ou algum outro medicamento que interagem. Então, há chance daquele medicamento produzir o efeito nessa pessoa que está tomando na vida real é diferente daquela que tomou no ensaio controlado. Então, efetividade se refere ao alcance de resultados, assim como eficácia, mas em situações reais de uso, de aplicação, e não em situações controladas, como no caso do ensaio clínico. Então, eficácia é o termo genérico que designa alcance de resultados. Efetividade é o termo específico dentro de eficácia que significa o alcance de resultados, a produção de resultados, o alcance de objetivos em condições populacionais, em condições reais de aplicação daquela tecnologia de prestação daquele serviço. Está claro? então assim, os sistemas de atenção, a demanda, eles são mais, os sistemas de atenção, as necessidades são mais efetivos, ou seja, produzem melhores resultados, tem mais impacto. Não é à toa que os Estados Unidos, que é o país que mais gasta em saúde no mundo, 17% do seu PIB, e olha que é o maior PIB do mundo, o maior produto interno bruto do mundo, é o país mais rico do mundo, em segundo lugar é a China, e tem indicadores de saúde muito inferiores ao de países como a Inglaterra, como o Canadá, que é ali vizinho deles, como o Japão, como a Austrália, que gastam muito menos, gastam cerca de 10% do seu PIB na saúde, porque tem um modelo baseado na atenção às necessidades. você tem uma proporção de tomógrafos furabitantes nesses países que tem sistemas universais muito menor do que você tem nos Estados Unidos. Você tem o uso de tecnologia de saúde é muito maior, o uso de medicamentos é muito maior nos Estados Unidos do que nesses outros países. E, no entanto, eles têm resultados inferiores em termos de expectativa de vida, de mortalidade infantil, de prevalência de AIDS, de mortalidade por doenças cardiovasculares e por aí em diante. Mas tem outra diferença, não apenas são mais efetivos, como são mais eficientes os sistemas universais. Acabei de dar o exemplo do PIB. Se gasta menos para produzir mais resultados. Esses modelos de... Essas racionalidades, melhor dizendo, técnico-assistenciais, se materializam em dois modelos que são hegemônicos, que são dominantes, que são prevalecentes no Brasil e no mundo. o modelo médico-hospitalar e o modelo sanitarista. Esses são dois modelos complementares e são modelos ambos dominantes. O modelo médico-hospitalar, como o nome diz, é aquele de prestação de serviços assistenciais a pessoas doentes. É um modelo de base biologicista, não leva em conta os determinantes sociais, valoriza apenas os determinantes biológicos da saúde. é um modelo que trata do indivíduo, não trata da coletividade. É um modelo que se faz, a maioria das vezes, em ambiente hospitalar ou em ambiente de serviço de saúde. Se faz pouco no território, no local onde vivem, moram, trabalham, estudam as pessoas. E é mais um modelo que promove a multiplicação da realização de procedimentos. São procedimentos diagnósticos, terapêuticos que se acumulam. É um modelo que gera o consumismo de procedimento de saúde e, pasmem, as causas iatrogênicas, ou seja, aquelas causas provocadas pela utilização de serviços de saúde, está entre as dez principais causas de morte nos Estados Unidos. Eu não tenho dados para o Brasil, não sei se há dados para o Brasil, mas acho que não deve ficar longe, não. vou repetir. Qual é a principal causa de morte no Brasil? Não. Doenças cardiovasculares. A segunda? Câncer. A terceira? Violência. Nos adultos, sexo masculino, qual é a principal causa de morte? Violência. sobretudo na faixa etária jovem. Mas, no geral, a gente já tem uma população de idosos, etc. Pois bem, essas são as três principais. Nos Estados Unidos também. Depois vem a quarta, a quinta, a sexta, são entre as dez causas de morte, estão as mortes relacionadas à queda de leitos, à utilização de medicamentos de forma inadequada. Há cirurgias, há complicações de cirurgias. O que mais? Há infecções decorrentes da internação ou da utilização de serviço. Então, vocês vejam que utilizar serviço de saúde é um risco. Você precisa precisar muito. Exatamente. A medicina tanto cura quanto mata. Não só a medicina, as práticas de saúde. Então, esses modelos, esse modelo médico hospitalar tem todas essas características. Obviamente, esse modelo médico hospitalar não se ocupa das ações de prevenção de doenças. Quem se ocupa é o modelo sanitarista, que vai fazer a vacinação, que vai fazer as estratégias de educação e saúde, que vai fazer as campanhas de mudança de comportamentos, antitabagista, antissedentarismo e assim por diante. São os modelos, é claro que o modelo médico hospitalar é mais poderoso, ele capta mais recursos da sociedade do que o modelo sanitarista, do que as ações de prevenção, são minoritárias, mas são como estão organizados os modelos, o sistema de saúde no Brasil e no mundo. A gente tem o modelo médico hospitalar que é forte e tem o modelo sanitarista que está em atuação. Quais são os modelos alternativos? Quais são as estratégias que são pensadas de superação desses modelos hegemônicos? a busca de modelos que ofereçam, que assegurem a atenção integral. Veja que a gente não quer só a promoção da saúde. Claro que a gente quer a promoção da saúde, mas a gente quer a integralidade, é mais do que a promoção da saúde, que é a atuação sobre os determinantes da saúde, sobre as condições de vida, sobre o emprego, a renda, o lazer, as condições de trabalho, sobre o planejamento urbano. Quantas pessoas morrem no trânsito ou adoecem no trânsito com o estresse constante? Mas isso não é suficiente. Eu já mencionei que a gente sempre vai ter doenças. Então a gente precisa também prevenir especificamente as doenças. com a vacinação, com as estratégias. O México, não sei se vocês viram isso, o México conseguiu uma redução enorme da prevalência de diabetes e também da obesidade e do sobrepeso. Sabem como? Aumentando o preço dos refrigerantes. O México era o país que mais consumia refrigerante, bebida açucarada no mundo, mais do que os Estados Unidos com a população menor. Era muito barato. Botou o imposto lá para cima. Encareceu, ficou mais barato você com no mal a fruta. Ficou mais barato você beber água. Então, assim, medidas para restringir o sal nas comidas. Medidas que favoreçam a alimentação saudável. Não sei se vocês conheceram, mas é muito bom o Guia Alimentar do Ministério da Saúde, lançado há dois anos atrás. Não é só o produto, não é só comer tanto de carboidrato, tanto de proteína, tanto de gordura. Não, mas é também preparar os alimentos, utilizar alimentos in natura, evitar os alimentos processados ou ultra processados, aquelas coisinhas que já vêm prontas, é só esquentar. Aquilo tem uma concentração de sódio, de açúcar, de conservantes, que é altamente nociva. Comer em frente à televisão, comer correndo, não parar para enfim. Então, a promoção da saúde passa por isso. Mas a gente precisa ter, quando a gente fala da integralidade da atenção, a gente está dizendo que só isso não basta. A gente quer também a prevenção de doenças, a gente quer também o tratamento para quando a gente ficar doente. A gente quer também a fisioterapia, a fonoaudiologia, a reabilitação quando ficar alguma sequela de algum acidente, de alguma doença que a gente teve. Veja, por isso que a integralidade é um dos princípios do SUS. A gente critica o modelo de atenção hospitalar porque a ênfase é no modelo de atenção hospitalar, é a ênfase nas ações curativas, mas a gente quer redimensionar essas ações curativas integrando as ações preventivas e as ações de promoção da saúde. Para ter um modelo que vai se orientar não pela oferta ou pela demanda, mas pelas necessidades. Vamos oferecer para a nossa população o conjunto dos serviços necessários para atender as suas necessidades, identificadas a partir da epidemiologia, a partir da participação social. Lembrando que a finalidade de todo cuidado à saúde, e eu gosto dessa palavra, cuidado, porque eu acho que expressa bem qual é o nosso trabalho como profissionais de saúde, é promover ou restituir a autonomia das pessoas. As pessoas precisam ter capacidade de conduzir a sua vida da forma que elas acham melhor. As pessoas, quando têm problemas de saúde, elas têm uma limitação nessa autonomia. elas não estão no gozo pleno das suas potencialidades, das suas funcionalidades. Então, o que a gente precisa, ao cuidar das pessoas, nessa abordagem integral, é restituir a essas pessoas a sua capacidade, a sua independência, a sua capacidade de conduzir autonomamente a sua vida. Olha que o modelo médico hospitalar, às vezes, torna as pessoas mais dependentes dos serviços de saúde, ao invés de promover autonomia. Por isso que a dimensão educativa é tão importante. Não basta a gente prescrever um determinado medicamento, é preciso que a pessoa saiba para que serve aquele medicamento, como é que aquele medicamento funciona, como é que ele deve... O farmacêutico aqui, eles sabem muito bem disso, como é que ele vai funcionar, inclusive para conseguir a adesão e ele não ficar dependente do sistema de saúde. Obviamente que tem os interesses da indústria farmacêutica, da indústria de saúde de saúde de modo geral, que financiam pesquisas que vão gerar tecnologias que aumentam a dependência ou que asseguram a dependência. Vocês vejam agora o tratamento para o câncer. Vocês já ouviram falar dos anticorpos monoclonais, das biotecnologias, dos biomedicamentos, que são medicamentos feitos a partir das próprias células ou de animais ou de indivíduos. todos esses tratamentos, nenhum deles cura o câncer, mas todos eles tornam crônico o câncer, evitam a morte ou retardam a morte, o que é muito bom, não estou dizendo que não é bom, mas eles tornam, é como os hipertensos, os diabéticos, uma vez hipertenso, começa a tomar medicamento, vai tomar medicamento a vida toda, o diabetes, uma vez diabético, precisando de insulina, vai continuar, será que não é possível, não seria possível investir em pesquisas que curassem o diabetes, que evitassem essa dependência? Não tem interesse, não tem interesse, é claro. Obviamente que tem, obviamente que tem também dificuldade do ponto de vista do conhecimento. Nós precisamos investir muito em pesquisa para poder gerar, agora precisaria investir em pesquisa livre desses interesses econômicos para poder desenvolver. Bom, então, quarto componente do sistema de saúde, modelo de atenção. Já vimos, vocês lembram os três primeiros? Qual o terceiro? Organização. O quarto foi o modelo. O quinto é o financiamento. Será que é o mais importante? Obviamente que é importante, mas o financiamento da saúde é uma discussão muito complexa, muito difícil. Em primeiro lugar, como a gente responde a essa primeira pergunta aqui? Será que os Estados Unidos estão certos? devem se investir 17% do PIB na saúde? Aí a gente olha para o norte, para os Estados Unidos, vê o Canadá que investe 10% e tem resultados melhores. Mas será que é melhor ser como o Brasil, que no setor público só investe 3,7, 3,5% do PIB? O Brasil, pela emenda constitucional 86, deveria gastar 15% das receitas correntes líquidas. Isso foi ainda Dilma. Ao rejeitar, só um parêntese para explicar, ao rejeitar a emenda, o projeto de lei de iniciativa popular que estabelecia 10% das receitas correntes líquidas da União a serem aplicadas na saúde. teve um projeto de iniciativa popular, mais de 2 milhões de assinaturas, o movimento de saúde mais 10, que reivindicou isso, apresentou o projeto de lei no Congresso Nacional, mas esse projeto foi derrotado, foi apreciado e acabou sendo aprovado 15% das receitas correntes líquidas, que é menos do que 10% das receitas correntes brutas. Mas, enfim, é outra questão. E aí é só a União. O Brasil, como um todo, juntando União, Estados e Municípios, aplica em termos do PIB, em torno do PIB. Então, os números que a gente tem que ter na cabeça, não somente na saúde coletiva, mas em torno de saúde coletiva. Qual é o PIB brasileiro? Em ordem de grandeza. Não precisa saber o número exato. Vocês acham que são milhões, bilhões, trilhões, quadrilhões? Trilhões. Unidades de trilhões, dezenas de trilhões, centenas de trilhões? Unidades. Unidades de trilhões. Ou seja, de 1 a 10, ou de 1 a 9, quantos trilhões? O dobro. Seis. Mais ou menos seis trilhões de reais são o nosso PIB. Outro número importante para a gente gravar. mais ou menos quatro por cento de seis trilhões, pouco menos, é o orçamento da saúde. É o gasto em saúde. Gasto público. Tirando o gasto privado com plano de saúde, etc. É o gasto público em saúde. Vai dar quanto? seis vezes quatro, 24. Vai dar mais ou menos 240 milhões. 240 bilhões. Bilhões. 240 bilhões é o gasto público em saúde. Pouco menos da metade disso é do Ministério da Saúde. O orçamento do Ministério da Saúde, portanto, está na casa dos cento e dez bilhões de reais por ano. É suficiente? É adequado? É pouco? É muito? Veja, não existe nenhum critério exclusivamente ou absolutamente técnico, objetivo, para dizer qual é o montante adequado para se gastar em saúde. Quanto da riqueza nacional, quanto da riqueza de uma sociedade, deve ser dedicada à saúde. Os parâmetros que a gente tem é a experiência internacional, é quantos países gastam. Então, nós observamos que os países que têm sistemas universais de saúde, em média, gastam 10% do seu PIB na saúde. PIB que varia de país para país, obviamente, que varia em termos per capita, porque as populações também variam. Mas é um parâmetro comparativo, apenas, que a gente utiliza. A sociedade brasileira... Não, cada país começa a constituir o seu sistema de saúde e vai destinando recursos. Quando eles olham, estamos em 10%. se a gente parar para olhar hoje, está em 10%. Você veja que a sociedade brasileira, através dos seus representantes, definiu a área da saúde como área prioritária de investimento público. A educação, antes, teve a emenda do senador João Calmon, lá, ainda nos anos 80, que definiu que pelo menos 25% dos orçamentos públicos tinham que ser aplicados na educação. E, no ano 2000, com a emenda constitucional número 29, o Congresso Nacional definiu que os municípios deviam aplicar no mínimo 15% do seu orçamento, os estados no mínimo 12%, e a União, que no projeto seria 10%, na época, ainda era Fernando Henrique, ele disse, não, a União fica fora de sair. A União vai aplicar na saúde o que aplicou no ano passado, mais a variação do PIB. Então, eu apliquei 100 bilhões no ano passado, o PIB não cresceu de um ano para outro, continua mesmo 100 bilhões. Se o PIB crescer 1%, aumenta 1%, e assim por diante. A sociedade brasileira mandou uma clara sinalização de priorização para a saúde. No entanto, o que é que os gestores, o que é que os governantes fizeram com esses, com essas prioridades definidas? Encontraram meios de burlar. A emenda constitucional 29, que estabelecia esses parâmetros, não precisou, não estabeleceu, não relacionou o que é que seria considerado serviço de saúde para fins de apuração do gasto, para saber se aplicou os 15, se o prefeito aplicou os 15, se o governador aplicou os 12. E aí os prefeitos e governadores disseram, bom, coleta de lixo é ação de saúde? É. Então, o hospital que atende aos servidores municipais da previdência municipal é gasto em saúde? É. Então, vamos botar. A iluminação pública, que tem um efeito sobre a violência, reduz a violência, é gasto em saúde? É. Então, vamos lá. E consideraram que era tudo. Resultado, os gastos para o SUS, se tudo é gasto em saúde, os gastos para o serviço de saúde, a emenda que tinha sido aprovada para dizer que era 30% ou 15% para a saúde, esses 15% foi para um monte de setor, que, obviamente, tem relação com a saúde. Mas não era esse o espírito da lei. Não era isso. A lei queria dizer... Direto. Exatamente. A lei queria dizer nos serviços de saúde. Somente em 2011. É claro que tem a ver com a saúde, o lixo, o saneamento, o hospital, carnaval. Claro, tudo tem a ver. Mas foi uma forma de burlar o espírito da lei. Quando definiu 15% do orçamento municipal na saúde, era 15% para os serviços de saúde, não para os determinantes da saúde. Somente em 2011 se aprovou a lei 141, que aí definiu, olha, consideram-se gastos em saúde a aplicação nos serviços do SUS. Gasto com coleta de lixo, com saneamento, com previdência dos servidores públicos, com carnaval, não é gasto de saúde. Se não é serviço do SUS, não é gasto para efeitos da apuração. Então, vejam, a questão de definir qual o montante. é por isso que a gente fala que o problema do subfinanciamento do SUS é um problema político. Não é um problema de falta de dinheiro. É um problema de opção de onde alocar o dinheiro. O Brasil é a oitava economia do mundo. Um PIB de 6 trilhões de reais. Vocês já examinaram o orçamento federal? O site é muito bacana, o site da transparência mostra isso de forma bem didática. O orçamento federal, 45%, quase metade do orçamento federal é utilizado para o serviço da dívida pública, para rolar a dívida, para pagar os juros, as amortizações, e aí tomar mais empréstimos e vai rolando. Essa é a prioridade. Obviamente, essa discussão a gente vê pouco aparecer na imprensa. Fala que a Previdência gasta muito e a Previdência gasta mais ou menos 20% é o maior gasto depois do serviço da dívida pública o maior gasto é com a Previdência. Mas na empresa, na discussão pública, nem se toca nesse assunto do serviço da dívida. E olha que não é mais dívida externa. Ainda no governo Lula, ele fez uma coisa que tinha a ver mais com o aspecto político do que econômico, que foi pagou a dívida externa, pagou para o FMI o que tinha, mas ele pagou como? Aumentando a dívida interna. Tomou dinheiro dos credores dos banqueiros brasileiros para pagar os banqueiros internacionais. Não diminuiu a dívida no geral, mas melhorou as condições de negociação, que repare, agora a gente está negociando com os próprios internamente. Seria, se nós fôssemos um país, melhor dizendo, se nós fôssemos uma nação e não um país dividido, fragmentado, poderia resolver pela negociação, não precisa dar o calote, mas você negocia uma forma de pagar que não sacrifique a previdência, a educação, a saúde, etc., etc. Mas, enfim, então, quanto alocada à riqueza nacional é uma decisão da sociedade, é uma decisão do governo. É claro que quanto aplicar na saúde é muito complexo porque a saúde tem certas características que dificultam a própria tomada de decisão. Essas três características que os economistas destacam. Primeiro é a incerteza. Quanto é que a gente deve poupar para o caso de ficar doente? Ou pode ser que eu nunca tenha nenhuma doença grave, nada que precise fazer uma cirurgia, ficar em UTI, etc. Mas pode ser que ao sair daqui eu seja atropelado ou não sei o quê e eu precise ficar 30 dias na UTI e gastar a mesma coisa. É possível que a gente não tenha nenhuma epidemia, é possível que venha a epidemia de febre amarela urbana. É possível que a vacinação não consiga. Quanto é que a gente vai reservar para organizar para atender esses problemas? Em segundo lugar, quais são os serviços que eu devo oferecer para enfrentar os problemas de saúde? Os profissionais de saúde têm um conhecimento que os usuários não têm. Por isso que as pessoas procuram um médico, procuram um dentista. Se soubesse como tratar daquela doença, não precisava procurar o profissional. Então, nós temos que confiar no profissional. Se ele passa um antibiótico que custa mil reais a dose e tem outro que custa quinhentos ou trezentos, se ele disser que tem que ser aquele de mil, nós vamos comprar o de mil. No caso, nós procuramos outro médico para ver. Se o outro médico confirma o de mil, nós dizemos que não, não tem jeito mesmo, tem que pagar. Então, tem uma simetria. Ou seja, o poder da profissão na definição. É por isso que às vezes a gente põe mais dinheiro na saúde e esse dinheiro na saúde não significa nenhuma melhoria em termos da situação de saúde, significa apenas mais procedimentos. Os médicos japoneses ganham, isso é legal, no Brasil é ilegal, mas no Japão é legal, eles podem fazer isso, eles ganham uma percentagem dos medicamentos que eles prescrevem. mas ocorrem. Mas no Brasil tem os casos de fraude, mas tem aquelas coisas de ir para congresso, de ganhar jantar, de ganhar almoço, de ganhar viagem, mas lá não, eles ganham a grana, dinheiro. Qual é o país? O que vocês acham que ocorre com a venda de medicamentos no Japão? Vai lá para cima. Tem um terceiro problema em relação à economia da saúde que os economistas chamam de externalidades. Ou seja, são efeitos provocados em terceiros pela relação de consumo de um determinado bem ou de um determinado serviço de saúde, que gera, muitas vezes, comportamentos oportunistas. Ou seja, vamos supor aqui, nós somos uma população, todo mundo tem uma ameaça de febre amarela, todo mundo tem que se vacinar, mas todo mundo tem que pagar para vacinar. Eu, ao me vacinar, eu vou estar me protegendo, mas eu vou estar também protegendo a todas as pessoas com quem eu entro em contato. Eu me vacinei, isso vai proteger a você, que não se vacinou, que não... Eu fui num posto de saúde, na unidade de saúde, tomei a vacina. Você não foi no posto de saúde, mas você é uma pessoa do meu convívio. o efeito eu ter me vacinado vai produzir um efeito em mim, eu vou estar protegido, mas vai produzir um efeito em você também. Você vai estar protegida, você não vai ter o risco de eu lhe contaminar. Então, você não teve o trabalho de ir no posto de saúde, você não teve o trabalho de me vacinar, você não pagou pela vacina, mas você se beneficiou da minha relação com o posto de saúde ao tomar a vacina. Então, esse é o efeito externo, externo, a relação entre os dois, no caso, o usuário e o profissional de saúde. Pois bem, por conta dessa imprevisibilidade, dessa incerteza, dessa simetria de informações e dessas externalidades, é que sempre se tem o seguro para a saúde. No caso americano, por exemplo, que é baseado no mercado privado, é o seguro privado. As pessoas têm que ter plano de saúde. quem não consegue ter plano de saúde se expõe muito. Não sei se vocês assistiram um filme chamado SOS Saúde. Mostra bem como é o sistema americano. Nos Estados Unidos, se optou, é engraçado, porque a educação básica, eles consideram bem público. Então, tem em todos os municípios, em todos os estados, a educação das crianças e adolescentes é pública. É pública e gratuita. Não só escolas, como bibliotecas. Qualquer cidade que você vai dos Estados Unidos, tem uma biblioteca pública. Você não paga nada para tomar o livro. Basta fazer o registro, o cadastro, o endereço, você pode tomar quantos livros emprestados você quiser. Mas saúde, no filme, eles falam disso, o Nixon ainda, presidente dos anos 70, junto com os grandes empresários da área da saúde, disseram, olha, a saúde vamos deixar privada, a saúde vamos deixar fazer o plano de saúde. Aí é totalmente privada, é cada um por si, representa, 50% dos gastos das famílias de classe média americanas, metade do que elas ganham é para pagar plano de saúde, a outra metade é para pagar todo o resto. E olha que a educação superior lá, aí sim, a educação superior não é pública, tem muitas universidades públicas, mas não é gratuita, é paga. Na maioria dos países desenvolvidos, no entanto, tem um sistema do seguro ou da seguridade social, não um sistema privado. O que é o sistema do seguro social? É o sistema como a gente tinha no Brasil na época do Inamps. Você contribui, o trabalhador tem descontado no seu salário, a empresa tem descontado no seu faturamento e o Estado contribui com a terceira parte para formar um fundo que aí atende aos segurados. No sistema de seguro social, como era no caso do Inamps, só tem direito a utilizar o serviço quem contribui. No caso do Inamps, só quem tinha a carteirinha do Inamps, que tinha vínculo formal de trabalho, que tinha descontado no seu salário, que podia utilizar o serviço do Inamps. Na França, na Alemanha, começou assim, o seguro social. Ainda hoje é assim. Ainda hoje, todos os trabalhadores descontam do seu salário um recurso para a seguridade social. só que eles universalizaram. Como? Quem não tem vínculo formal, quem não tem emprego, quem não tem capacidade de contribuir, o Estado contribui por ele. E são os mesmos serviços utilizados por todos. Não tem serviço que só quem tem a carteirinha do seguro social pode utilizar, os serviços são universais. Mas quem está vinculado, tem vínculo formal, desconta no seu salário. A Inglaterra, e o Brasil se inspirou na Inglaterra, nesse caso, mas a Inglaterra, a Itália, o Canadá, o Japão, enfim, usam o sistema da seguridade social. Não cobram nada. Ou seja, não há nenhum desconto no salário de nenhum trabalhador para financiar o serviço de saúde. São recursos que vêm dos impostos gerais. que vêm dos impostos que o governo coleta de diversas formas. Imposto sobre a renda, imposto sobre a indústria, imposto sobre o comércio, imposto sobre o serviço. E desse dinheiro é tirado um montante para aplicar na saúde. É o sistema da seguridade social o que garante a universalidade desde o momento do financiamento. No caso do SUS, a gente tem como principais fontes de receitas a contribuição social sobre o lucro líquido e a contribuição para o financiamento da seguridade social, a COFINS. São as duas fontes. Tivemos durante um período a CPMF, contribuição provisória sobre a movimentação financeira, desde 1998, se não me engano, ainda o governo Fernando Henrique que era o Adib Jateni, que era o ministro da Saúde, mas que terminou em 2010, no final de 2010, durante o governo Lula, que terminou. Mas nós temos, é curioso, porque nós temos no Brasil, pela lei, um sistema universal, um orçamento da seguridade social. social. Seguridade social é um neologismo, não existe português. É uma palavra, existe em espanhol, seguridade, mas para designar esse conceito não tinha uma palavra em português. Aí nós adotamos essa palavra do espanhol para chamar de seguridade. No entanto, o Brasil é o único país que tem na lei um regime de seguridade social, que, no entanto, os gastos privados das famílias e das empresas é maior do que o gasto público. Principalmente compra de medicamentos, mas mesmo pagamento de consultas, pagamento de... E nós não estamos falando só de classe média, classe alta, não. Mesmo as classes populares gastam diretamente do bolso, sobretudo com medicamento, mas às vezes com consultas. Vocês conhecem aqui, aqui na Avenida Sete está cheia das chamadas clínicas populares, que cobram... Vocês pagam dinheiro vivo, só aceitam dinheiro vivo, não aceitam cartão, nada. É um preço menor do que nas clínicas mais famosas, mas que a população utiliza. Tem uma qualidade comprometida. Agora, notem que o Brasil não gasta pouco em saúde. quando a gente soma o gasto público com o gasto privado, o Brasil chega a quase 10%. 9% do seu PIB é na saúde. Mas mais da metade, se a gente aproximar de 3,7% para 4%, no mínimo 5% do PIB é gasto na saúde privada. Na saúde privada. é muito. E o grande, e o grande, o mais perverso dessa modalidade de financiamento é que o gasto privado, que beneficia a parte da população que tem plano de saúde, que é mais ou menos um quarto da população, 50 milhões, esse gasto privado é subsidiado pelo público. Quando as pessoas fazem imposto de renda, abatem tudo o que gastam com saúde. Na educação ainda tem um limite, até X. Na saúde, não. Você paga plano de saúde, pagou um médico, pagou um dentista, pagou um raio-X, fez cirurgia plástica, você desconta. É como se você deixasse de dar ao Estado recursos que seriam utilizados na saúde pública para todos, para você ter o privilégio de ter os serviços privados. Quer dizer, é extremamente injusto. Nenhum sistema universal no mundo todo é 100% estatal. Os sistemas que eram 100% estatais, como na antiga União Soviética, na antiga China comunista, tinham problemas sérios de ineficiência. Tinha problemas sérios, inclusive de iniquidade, de desigualdade, não pela renda, mas pela posição política. Não, eu sou secretário do partido, então... Os sistemas, o setor privado, e veja, toda a produção de insumos, a gente quer que tudo seja estatal, é preciso, é melhor que seja tudo estatal? A experiência internacional mostra que não. Não é o problema existir serviço privado, do meu ponto de vista. O problema é você existir um setor privado que suga o setor público. Se você quer ter um setor privado pelas suas próprias pernas, com suas próprias condições, ótimo, sem problema. problema. Agora, você quer ter um setor privado que tem lucro, que só atende poucas pessoas e retira dinheiro do público? Isso é muito perverso. Isso é muito perverso. A gente deveria pelo menos dizer, olha, pode ter plano privado, não tem nenhum problema, pode ter um setor privado. agora, você não vai deixar de pagar imposto de renda por isso, você não vai ter desconto por isso, você não vai ter subsídio por conta disso. É óbvio que as empresas e os hospitais privados não querem isso porque o número de pessoas que vão ter plano de saúde vai reduzir muito, porque vai ficar muito mais caro os planos. Nós chegamos a ter, em 2010, 60 milhões de pessoas com planos de saúde. O último dado que eu vi, nós estamos agora em 2017 com 47 milhões. É como se tivesse 13 milhões de pessoas que perderam seus planos de saúde. Essas pessoas, naturalmente, vão procurar o SUS. É claro que a gente sabe que os planos de saúde, eles, quando tinham, já utilizam muito o SUS. Mesmo as pessoas quando têm plano de saúde, quando têm problemas graves, quando precisam de serviço de alto custo, vão para o SUS. Ninguém faz transplante pelo plano de saúde. Tratamento para AIDS, para hepatite virais, tudo é SUS. Agora, uma parte dos serviços que os planos ofereciam, que essas pessoas utilizavam, vão deixar de utilizar nos planos de saúde. Isso vai ter um impacto enorme. Enfim, aí tem uma outra discussão que a gente pode fazer também da situação dessas últimas mudanças da emenda constitucional 95, da PEC do Teto, que coloca toda essa proposta do SUS, que já não está muito firme. A gente poderia ter aproveitado o bom momento de crescimento econômico que a gente teve aí de 2006 a 2012, 13, para ter fortalecido o SUS. Mas o que aconteceu nesse período? Cresceram os planos de saúde. Teve alguns avanços no SUS, teve programas novos, o SAMU, Brasil Sorridente, Farmácia Popular, teve melhorias. Mas não teve aquele aumento de recursos para o SUS que a gente imaginava. Por conta da política, mas veja, estava num momento econômico bom, estava num momento econômico positivo, como outras coisas. Mas enfim, e agora a gente está sob risco de viver um retrocesso brutal. Brutal. Aprovaram aí recentemente a UPA já pode funcionar sem médico, com um médico, com dois médicos. A gente tinha que ser três médicos, agora não precisa mais de três médicos. só queria comentar com vocês, o SUS tem os fundos de saúde nacional, estadual e municipal, cada município, cada estado tem o seu fundo de saúde, que é uma conta. O fundo não é um setor das secretarias ou do ministério, é uma conta, praticamente, uma conta única da saúde. processo orçamentário, não vou falar para vocês, falar das despesas. Só para a gente ter uma ideia aí de distribuição dos gastos, da proporção. Vejam, 50% dos gastos do Fundo Nacional de Saúde, Ministério, atenção ambulatorial e hospitalar especializada, 17% atenção básica, 8,5% assistência farmacêutica, 4% vigilância, prevenção e controles. você veja, quanto é que dá isso aqui? 67, 75, mais ou menos, 76, assistência individual, assistência à doença. É claro que aqui na atenção básica tem também ações de prevenção, mas ações de prevenção especificamente, 4%. Política de sangue, aperfeiçoamento do trabalho, outra, gastos assistenciais, 84%, gastos administrativos, do Ministério da Saúde, mais ou menos, 15%, e o total, em 2011, o orçamento aqui foi de 73 bilhões. Não é só o Ministério da Saúde, não, você tem razão, aqui, são os gastos com a gestão do trabalho da educação e saúde, que é do Brasil todo, tem razão, não é só o Ministério da Saúde, não, é para as ações de educação, é do Brasil todo. O gasto com trabalho e educação e saúde, ou seja, com os profissionais de saúde, é pouco no orçamento, é 0,6, dá 450 milhões para as atividades de desenvolvimento de pessoal, de educação permanente, esse tipo de coisa. Obviamente, o Ministério da Saúde, ele não é responsável, a maioria dos trabalhadores do SUS estão nos municípios, a maior parte de trabalhadores são funcionários municipais. Em segundo, estaduais, o Ministério da Saúde tem mais funcionários no Rio de Janeiro, por causa dos hospitais que são federais, etc. Os próprios universitários, os hospitais universitários não é da educação, do MEC. Agora, é claro que a gente pode imaginar que o Ministério da Saúde poderia apoiar os estados e municípios nas ações de educação permanente. Ela está fazendo o link disso com a nossa discussão sobre a política de humanização, sendo que não tem apoio aos trabalhadores, o que compromete a política de humanização. Pessoal, só para concluir, o último componente do sistema de saúde é a gestão. Já vimos vocês lembram os cinco componentes anteriores? População, infraestrutura, organização, modelo de atenção, financiamento. Muito bem. A gestão se refere a fazer fazer. O trabalho de gestão se refere à coordenação, à comando, à direção, à controle. O gestor é, sobretudo, um controlador. de que as tarefas definidas para alcançar determinados objetivos estão sendo cumpridas. O trabalho do gestor é botar os outros para trabalhar. É fazer com que os outros estejam trabalhando de acordo com o plano pré-definido, de modo a alcançar os objetivos da organização. O trabalho do gestor é garantir as condições de trabalho e observar o desempenho dos trabalhadores, o cumprimento das tarefas no sentido do alcance dos objetivos. A gestão pode ser dividida em três níveis. Da macrogestão, da meso, ou da gestão intermediária, e da microgestão. A macrogestão se refere à formulação de políticas. Quando a gente está falando de sistema, então, a política de recursos humanos, a política de financiamento, a política de atenção à saúde, a política de ciência e tecnologia. Então, a macrogestão se refere à condução de sistemas. Mas tem uma mesogestão, uma gestão intermediária, que se refere à condução das instituições e das organizações. O ministro da Saúde, ele é o coordenador do SUS, do Sistema Único de Saúde, que envolve estados, municípios, todos os estabelecimentos, todos os profissionais, mas ele tem que cuidar também do Ministério da Saúde. Ele tem que despachar também com o coordenador do Fundo Nacional de Saúde. Ele tem que cuidar de todos os profissionais de saúde, trabalhadores de saúde do SUS, mas ele tem um cuidado especial com aqueles que são servidores do Ministério da Saúde. Ele tem que garantir não só os objetivos finalísticos do SUS, mas ele tem que garantir também a rotina administrativa do Ministério da Saúde. E, dentro do secretário municipal, tem que cuidar da população toda de município, mas, além disso, tem que fazer com que a Secretaria Municipal de Saúde funcione também. Essa é a mesogestão, a condução das instituições, das organizações. E tem ainda uma microgestão que se refere à coordenação de processo de trabalho dos profissionais de saúde. Tem que saber que o médico está cumprindo as suas obrigações, que está trabalhando de forma harmônica com o enfermeiro, com o agente comunitário, com o nutricionista, com o técnico de enfermagem e assim por diante. O gerente, o gestor, precisa se ocupar também desse nível de microgestão. Além disso, a gente pode fazer uma matriz dos níveis e as dimensões, seja na macro, na meso ou na microgestão, a gente tem uma dimensão política, a gente tem uma dimensão técnica e a gente tem uma dimensão administrativa da gestão. A dimensão política se refere às relações de poder. Quando a gente fala em política, a gente está falando de poder. No plano, do ponto de vista da formulação de políticas, as relações de poder se explicam. Veja, como é que o SUS que a gente tem, os serviços de saúde que a gente tem objetivamente na nossa realidade, eles são, ele é, melhor dizendo, ele é fruto, ele é consequência, ele é a resultante do conjunto, do conjunto, como é que eu diria, ele é resultante, o que a gente tem na realidade é o resultado da disputa de vários projetos e da luta por diversos interesses específicos que tem. Se a gente pensar, eu dou um exemplo, acho que fica mais claro, da matemática vetorial. Vocês lembram? Se a gente tem vetores, setas, a gente tem uma seta maior que é a resultante que indica o caminho que o SUS está seguindo. Essa seta resultante é a soma vetorial de todas as outras setas que representam os interesses dos diversos atores envolvidos na formulação de política de saúde. Os profissionais de saúde, os gestores da saúde, os políticos que têm interesse na saúde, a saúde está sempre na agenda eleitoral, os fornecedores de insumos para a saúde, seja de medicamentos, seja de equipamento de informática, os usuários do SUS, a mídia, a imprensa, todos esses atores sociais têm interesses no setor da saúde. Seja para receber o serviço, seja para prover o serviço, seja para receber o seu salário, seja para vender o seu produto, seja para vender o seu jornal, ou o seu rádio, o seu programa de rádio, seja para poder, enfim, ter atendidas as suas necessidades de saúde, seja cada grupo populacional, todos, muitos grupos populacionais têm interesse direto na saúde e pressionam os processos de definição de políticas. Então, a administração, a gestão, a dimensão política da gestão nesse nível da macrogestão se refere à operacionalização, se refere à capacidade do gestor de lidar com esses múltiplos interesses para conseguir fazer o sistema andar. E o sistema andar de acordo com os objetivos que foram definidos, inclusive legalmente. Tem uma dimensão técnica. A gente está vendo agora o caso de ter um engenheiro que é político profissional como ministro da saúde. Existe um conhecimento, existe um conhecimento técnico que favorece. Você pode ser até ministro e não entender nada de saúde, mas aí você forma uma equipe. Então, tem que... Como é que organiza um hospital? Qualquer pessoa pode organizar um hospital? Não, não vai conseguir. Tem conhecimento para isso. Como é que organiza uma campanha de vacinação? Qualquer pessoa... Não, tem que saber como é que funciona um vírus, como é que funciona uma vacina para organizar uma campanha. Enfim, então, tem uma dimensão técnica. E tem uma dimensão administrativa também, que se refere principalmente à gestão de pessoal e gestão financeira. Como é que a gente faz? Uma vez eu vi um colega que foi secretário de saúde, ele dizia que quando ele foi nomeado secretário lá pelo prefeito, ele achava que empenho era trabalhar com dedicação. e a gente tem um conhecimento administrativo também que os gestores precisam ter na parte de gestão. Como é que gerencia, como é que faz seleção, alocação de pessoal, distribuição, etc. Isso nos três níveis, na macro, na meso e na micro. Como é que a gente conduz o Ministério da Saúde, uma Secretaria de Saúde? Tem uma dimensão política? Qual a importância da Secretaria da Saúde no conjunto das secretarias de um determinado município? Como é que é a relação com a Câmara de Vereadores? Tem uma dimensão técnica. Como é que organiza essa secretaria? É melhor dividir um hospital? É melhor dividir divisão médica, divisão de enfermagem, divisão de nutrição? Ou é melhor dividir enfermaria A, enfermaria B, enfermaria C? Em cada enfermaria tem o médico, tem a enfermeira. Enfim, existe um conhecimento produzido sobre isso, uma dimensão técnica da mesogestão. Na microgestão também. É preciso saber como é que funcionam os trabalhos profissionais de saúde, respeitar, assegurar a autonomia profissional. Bom, governança se refere ao ato de governar, ao ato de governar com responsabilidade, ao ato de governar... Porque, veja, a gente está enfatizando muito a importância da autonomia, mas a autonomia é acompanhada da responsabilização. Eu sou autônomo como profissional, mas eu respondo pelos meus atos. E mais do que isso, eu tenho que prestar conta dos meus atos. A mesma coisa ocorre para o gestor. E a regulação... Bom, aí tem diversos mecanismos. Tem a regulação profissional, dos conselhos profissionais, tem a regulação da vigilância sanitária, mas tem a regulação dos sistemas de saúde, do acesso. Eu não vou ter tempo de... de aprofundar. Bom, para concluir, por que organizar sob a forma de sistema? Sistema, a gente pode definir como um conjunto articulado de intervenções sobre todo o processo de saúde e doença. Por que eu estou enfatizando todo? O processo de saúde e doença envolve desde a ação sobre os seus determinantes, as ações de promoção da saúde, até as ações de reabilitação das pessoas que ficaram sequeladas e que precisam de serviço de reabilitação. Passando pelas ações de prevenção de doenças, pelas ações de diagnóstico, de tratamento, de recuperação da saúde até a reabilitação. Então, o sistema é um conjunto articulado de intervenções sobre todo o processo saúde e doença, ofertado de modo que as pessoas possam utilizar um contínuo de serviços. Essa é outra palavra importante. Os serviços não são isolados, devem estar articulados em um contínuo ao longo do tempo, de acordo com suas demandas e suas necessidades. Em relação aos serviços isolados ou desarticulados, os sistemas, a forma de organização sistêmica é mais efetiva, vocês estão lembrados do conceito de efetividade, é mais eficiente e é mais equitativa. Só queria concluir perguntando para vocês quais são os três princípios finalísticos do SUS. Integralidade, falamos muito. é raro. Querem tentar de novo? Universalidade, ok, integralidade, ok, e qual é o terceiro? Ninguém vai acertar? Igualdade, alguém falou aí. Por que a igualdade não é equidade? A igualdade, veja, Rui Barbosa já falava isso, está lá, ele diz, a igualdade significa tratar desigualmente os desiguais, dar mais a quem mais necessita, dar mais a quem mais necessita é a equidade, é uma estratégia, é um meio, por que a gente vai dar mais a quem mais necessita, para que todos sejam iguais nas suas condições de saúde. Então, o princípio é a igualdade, a equidade é a estratégia, é a distribuição dos recursos, é a forma de distribuir os recursos que vai assegurar ao final a igualdade. Muito obrigado, pessoal, pela atenção, vocês são turma excelente, participativa. Obrigada. Obrigada.